Um fórum permanente de gestores municipais debateu em um evento na manhã desta quinta-feira, como, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares, pode auxiliar com projetos de extensão universitária às prefeituras da região leste. Entre os serviços que podem ser oferecidos estão saúde, engenharia e gestão. Vamos ver na tela. O encontro reuniu prefeitos de várias cidades vizinhas a Governador Valadares. A ideia é discutir uma parceria em que os alunos da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, de maneira supervisionada pelos professores, possam oferecer apoio às prefeituras em setores referentes aos que estudam. Nós podemos, por exemplo, fazer uma parceria para a formação de gestores municipais, para melhorar o processo de administração pública e desenvolver a qualidade dos serviços públicos. Na área de saúde, nós poderemos oferecer, por exemplo, parcerias com cursos de odontologia, de farmácia, de nutrição, de fisioterapia, onde serviços podem ser oferecidos à comunidade, tendo os nossos alunos atuando, mas sempre com supervisão dos nossos professores e de profissionais da própria prefeitura. As demandas das prefeituras devem ser apresentadas à UFJF por meio de projetos. São inúmeras áreas. Se aprovados, a extensão universitária fará com que os recursos públicos aplicados na universidade retornem para a comunidade por meio do conhecimento adquirido pelos alunos durante o curso. Uma operação que custa menos e gera resultado. Nós estamos aqui hoje em busca de parceria para a gente poder fazer o planejamento de Alpercata a curto, médio e longo prazo. E os alunos da universidade vão nos ajudar nisso, tanto em projetos de engenharia, tanto em saúde e educação. Alpercata é uma cidade de 60 anos, 7 mil habitantes, que precisa de planejamento para hoje e para os próximos anos. É uma universidade federal, então a gente precisa que o serviço esteja nos nossos municípios, onde o povo vive. Assim como em Alpercata, o foco na cidade de Itainomi também são projetos estruturais. No entanto, o chefe do executivo, Raimundo Penaforte, garante que o estudo será voltado para a construção de um mini distrito industrial. Nós temos uma área agora que nós adquirimos de 130 mil metros quadrados. E eu pretendo, às vezes, fazer ali um mini distrito industrial para gerar emprego e renda para o nosso município. A gente sabe da dificuldade que nós temos hoje do emprego. A pessoa hoje é emprego e moradia, que são as causas mais difíceis do município, e um município pequeno igual o nosso. Então, é nessa área que eu tenho esse interesse de gerar emprego e renda para manter os nossos jovens em nossa cidade. Como também na área de saúde, eu tenho um hospital lá em Itaiumim, que nós poderíamos, às vezes, ampliar, fazer algum projeto para melhorar o hospital da cidade. Nesse sentido que nós pretendemos dar uma alavancada no nosso município. Juarez da Silva é o prefeito de Galileia. Para ele, em termos de políticas públicas, o intercâmbio que integra estudantes e as administrações municipais será útil em pelo menos três áreas. Eu vejo essa oportunidade aí na área da saúde, na área da educação e também na área da infraestrutura, porque a gente tem projetos para o futuro. Então, estou aqui, aberto para aprender e para ver o que a universidade pode nos oferecer. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante e única. Ouvir quais propostas a UFJF pode oferecer. Foi com esse pensamento que o prefeito Haroldo Miranda, de Capitão Andrade, foi ao encontro. Descobertas as possibilidades, a equipe de planejamento vai elaborar propostas baseadas no que for o maior gargalo para o município. Eu vim para ouvir os primeiros, para depois saber o que o município pode enquadrar, mas eu espero que vai poder nos ajudar e muito. Além de formar os jovens, de realizar pesquisas, as universidades podem oferecer serviços para a comunidade em que ela está inserida. E dessa forma, criar condições para que as prefeituras possam acessar a universidade, estabelecer parcerias e oferecer serviços das mais diferentes áreas para atendimento dos municípios.